Fala galera do YouTube, aqui embalo o Matheus e hoje estamos jogando aqui HopitLeak e eu fiquei com uns, acho que, deixa eu ver, é isso aí, sete dias sem postar vídeo, por causa que está na época que muito de prova né, final de ano, vocês sabem que é difícil né, mas que eu não tenho cuidado de recuperação, é difícil, é muita matéria isso aí eu fiz o computador que eu estava estudando, e agora o canal vai voltar com tudo aí ó, acho que vai ter bastante vídeos nesses vídeos aí e eu espero que eu tenha mais vídeos aí no final de ano então, aqui do HopitLeak né, do Xbox One, como vocês podem ver né, o meu Nitro aqui, o negócio que eu uso pra eu vou ver, eu tô colocando em frente aqui que troca o dinheiro, só que é dinheiro falso né e se fosse verdadeiro daí, todo mundo vai querer me perseguir né pessoal se você tá lá na rua, a gente tá vendendo dinheiro de verdade tá vendendo dinheiro de verdade! Agora a gente enriquece tudo, mas só passa na frente, passa igual na frente. Fui quase, foi por pouco, hein? Quase que vou tirar a bola do placar, hein? Pra que a gente entendeu a bola que eu tô falando até o zero. Não vai pegar isso aí não, hein? O do... do Berbes, velho. Berbes. E olha que o outro time só tá com... tem um cara veterano em dois que é computador. Eu acho que ele tá sendo muito disputado aí, pessoal. Acho que o jogo mais... Arriscado. O jogo mais disputado. Olha o Tidinho. Chego do nada. O cara fez o gol do outro lado do campo, velho. Olha o sortudo. Agora... agora tem um de um lado e outro do outro. Vai ficar aqui como goleiro, pessoal. Vocês querem ver... Como é que eu sou o melhor goleiro aqui, ó. Do Copa TV. O Tidinho. 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 Não, não vai fazer certo Chegou um ponto ainda, velho Vergonhoso Não tá mais acirrado não, hein Tá bem empolgadinho, pra falar de verdade Errou No passe, para Olha o que eu fiz, ó, pessoal O 9 da hora, ó Deu um pulinho ali, ó Quase de bater na trave Ah, não pegou, não Miserável, velho Se eu corresse mais um pouco, eu acho que seria Eu sei que vou não é aqui, mas tudo bem, né Pelo menos eu levei um pulinhozinho da outra aqui Que sorte, tá voando, velho Ui, foi fácil Será que é gol? Será que é gol? É gol do passe, embora Segundo do menino hoje Foi difícil, mas foi Assim, qual o time azul, hein Deixar não, moleque Volou Inacreditável Muito bonito, muito bonito Fiz três gols hoje, hein É sete a um É sete a um Eu sou a Alemanha e você é o Brasil Berex Berex Eu fiz, eu e o Berex fiz uns três gols hoje Depois eu fiz um E é mais um E é mais um aí pra coleção Foi quase, hein Ah, mas nem tô ligando de perder esse gol aí Porque eu tô ligando do mesmo jeito Sete Mais um aqui, ó Quatro Três Três Mais um Então, pessoal Esse foi o vídeo que eu tô vendo Até a próxima Falou